Santo, Santo, Santo Santo, Deus onipotente Cedo de manhã cantarei em teu louvor Santo, Santo, Santo Deus, Jeová triuno Eis um só Deus Supremo, Benfeitor Santo, Santo, Santo Nós, os pecadores Não podemos ver tua glória sem temor Antes de formar-se O firmamento e a terra Eras e sempre és E hás de ser Senhor Santo, Santo, Santo Todos os remidos Junto com os anjos Procurando teu louvor Tu somente és santo Não há nenhum outro Justo e perfeito Supremo Criador Criador A CIDADE NO BRASIL